O que é isso? Acho que... O que é isso? O que é isso? Eu tenho certeza, mas... Eu não posso fazer isso, cara... O que é isso? 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 Eu quero saber... O que é isso? Então, você pode colocar a casa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não... 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 Eu não quero falar de pessoas que não gostam de falar de pessoas Tá tudo bem, eu não posso cortar Um dia... Esse dia... No dia antes, você estava visitando o meu quarto Você viu o que você viu lá? O que você viu? Eu não me lembro, mas... Eu não me lembro, mas... Não, não, eu não me lembro Mas eu não me lembro, não é? Não, não... não é isso... Mas eu acho que você está falando do meu lado, não é? Você, que você conhece o que eu fiz no dia, eu quero saber o que você conhece! ... ... tudo... ... tudo... ... ... ... ... ... ... ... ... Não, não é tudo! Não, não é tudo! Não, não é! Eu quero ir embora! Não, não é possível! Não, não é possível! Eu, porém, tem o que é o prédio! O quê? Não é? Não é? Não é? Não é? O que você sabe? O que é que foi chamado de um homem? O que foi difícil? O que foi que eu estava fazendo? Foi muito difícil! Não é? Não é? O que foi que foi que foi? Eu não tenho sido atuação! O que foi que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo muita coisa. Não posso fazer nada. Eu, mesmo que eu não posso dizer nada. Eu tenho que ser uma pessoa com uma forma. Eu não sei que eu estava fazendo nada... Não me lembro se eu não me lembro. O que é o país que é ruim? Que é o país? Isso, isso, você mesmo! Tô... ... ... Tchau, exatamente... Ah... ... ... Eu... ... ... Então eu não vou fazer nada, mas... O que é isso? Eu não vou fazer nada, eu... O que é isso? Eu não posso fazer nada mais fácil... Eu não posso fazer nada, mas... Ah, hum... Hum, é isso? Não posso fazer nada, eu não posso fazer nada... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma